Olha, eu fico muito agradecido e principalmente de estar do nosso lado aqui, com o seu Rui Alceu Mutim, que nasceu dentro desta casa, filha do Sr. Eugênio e Dona Maria Tonholo Mutim, para nós é uma felicidade muito grande e a gente está realizando um sonho, que lá em 2000 a gente, juntamente com a prefeita e nossa equipe, começamos o trabalho, nós agora fizemos aí a restauração deste belo equipamento aqui para estar oferecendo para a comunidade novamente, para os turistas de Colombo, e eu gostaria que o Sr. Alceu, dessa é uma mensagem importante aqui, também da importância dessa casa e do orgulho dele ter nascido aqui dentro e a gente já agradece também porque ele, juntamente com o seu falecido irmão, o Tony, o Antônio, nós fomos lá, eles doaram, claro, é para o bem público, nós vamos doar essa casa, então a gente fica muito feliz e agradecido. Eu agradeço ao Antônio, aqui que está na minha presença, a prefeita pela autoridade da abertura e eu fico muito alegre de estar aqui participando dentro da casa que eu nasci e me criei dentro dessa casa e o falecido meu pai era veterinário, curava todos os animais que tinha aqui no município de Colombo e nós íamos descascar as árvores para fazê-las, os remédios, que é tudo feito de ervas, de remédios, nós trabalhávamos sem cobrar nada, remédios de graça para servir a população de Colombo, Bocaiúba, que vinha para ver os cavalos lá em casa, e fogo de trancos, até de ser azul vinha fazer os cavalos lá em casa. A geladeira era um caixote de areia e o vinho era posto na areia para ficar fresco e nós tomávamos aquele vinho bom, junto com um bom frango, coleta e tomávamos um bom chibarão e assim a vinha fazia. Uma boa saladona da heredite. A prefeita também já faz parte dessa história e ela disse para nós ali que ela frequentava essa casa aqui quando ela era criança, vinha com o seu pai. Frequentava, era de pequenininha, eu vinha aqui, sentava do lado do fogão a lenha, tempo de pinhão, nessa época aqui, fazia uma chapada de pinhão. Viu? É muito bom. Mas eu estava olhando as camas que estão aqui, que são de palha, o colchão de palha. E eu, embora estou com os meus 57 anos, eu vivi isso na casa que eu morava, era uma casa como essa, de madeira também, com sótão, e a cama também era a cama de palha. E a gente levantava de manhã, a gente acordava de manhã, normalmente nós estávamos dormindo já em cima da tábua, porque a palha tinha abaixado, né? Aí de manhã a gente levantava, tinha o buraco no colchão, né? Aí a gente mexia as palhas, ela ajeitava, levantava e a gente arrumava a cama. Isso acontecia, né? Quando a gente conta isso, as pessoas nem acreditam. Mas isso é verdade, aconteceu e muitos de nós, eu mesma, dormi em cama de palha. Bom, para nós então, mais uma vez, é uma grande alegria de ter aqui o senhor Alceu, juntamente com a nossa prefeita Bete Barlim e a dona Beninha, conhecida, né? A dona Beninha era casada com o filho mais velho do senhor Eugênio, o senhor Francisco, o Chico. Então aqui tem as gerações, né? Para nós então é uma alegria muito grande, colocando esse equipamento aqui de volta, né? Para a população, para os alunos de Colombo, a população do Brasil e do mundo que vem conhecer e resgatar aqui todo o patrimônio cultural e histórico do município e da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado aí, Ivan, toda a sua equipe, pelo trabalho belo que faz no nosso município. Obrigado. 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 Obrigado.